Alô, Sena Maduleira! Dia 2 de maio, a loja marca V5 completa 4 anos de existência E quem ganha o presente é você! Dia 2 de maio, acontece no cenário Parque das Acácias A melhor festa country da cidade! Mulheres bonita e muita animação No bailão sertanejo da marca V5! É dia 2 de maio em Sena Maduleira A festa começa pela tarde com a grande cavalgada E a noite um bailão no cenário Parque das Acácias DJ Jetson Dias, let's go! Nicolos e Mateus e a grande atração da noite, brother e neto! Mexe, mexe, que pole, que pole, que mexe, que mexe Você me faz, é do que eu tô imaginando Não perca, é dia 2 de maio, ingresso antecipado na loja marca V5 O chão vai tremer, cowboy! Apoio a Sepurus Publicidade Eventos Apoio a Sepurus Publicidade Eventos Apoio a Sepurus Publicidade In B abgesbag E atração da RE4 Janus e en Q2 more descarem do Óio em Serena EScrivita com F5